Bum, 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 bate coração, bum, 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 isso é que é paixão, vou de avião, doido pra te amar. Hoje o meu coração deu saudade demais, hoje a solidão eu vou deixar pra trás, hoje eu vou de avião, duas horas lua, tô ligando paixão. Só pra te avisar, deixo essa cidade em busca da sua, eu vou pelas asas pertinho da lua, oito apaixonado, o coração alado, querendo te amar. Acima das nuvens que Deus desejou, um copo de vinho traz fogo e amor, olhando as estrelas parece que vejo o seu olhar. Bum, 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 bate coração, bum, 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 isso é que é paixão, bum, 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 faz meu peito chorar. Bum, 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 Deixo essa cidade em busca da sua Eu vou pelas asas pertinho da lua Muito apaixonado, coração alado Querendo te amar Acima das nuvens que Deus desenhou Um copo de vinho traz fogo de amor Olhando as estrelas parece que vejo o seu olhar Bum, 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 bate coração Bum, 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 isso é que é paixão Bum, 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 faz meu peito chorar Bum, 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 bate coração Bum, 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 isso é que é paixão Vou de avião doido pra te amar Bum, 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 bate coração Bum, 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 isso é que é paixão Bum, 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 faz meu peito chorar Bum, 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 bate coração Bum, 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 isso é que é paixão Vou de avião doido pra te amar Isso é que é paixão Isso é que é paixão Vou de avião doido pra te amar Isso é que é paixão É isso подарão Obrigado.